Tem obra na cidade do prefeito de verdade, tem casa popular, trânsito novo na contorno, tem centro de saúde e tem bolsa escola, BH mais linda, BH de vida, BH mais de 500 obras, orçamento participativo, tem obras no barreiro, na pampula e venda nova, a gente não inventa, bota sério é 40, a gente não inventa, bota sério é 40.